Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver Em toda e qualquer hora, qualquer dia, mês qualquer Casais que não se entendem, não conseguem nem se olhar É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver Um sonho que acabou e não tem chance de voltar Voltar Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto